O ano de 2019 pode ter mais oportunidades. E esse é o tema de hoje no quadro Um Olhar sobre o Consumo. Olá, este ano traz muitas esperanças e melhoras. Teremos um ano completo, sem Copa, sem Olimpíadas, sem aquele monte de feriados longos. E, sobretudo, um novo momento na economia. Independente de nossas escolhas políticas, torcer pelo Brasil é nossa grande e única opção. O mercado vive de esperança. Isto inclui o mercado financeiro e o mercado de consumo. E, com boas perspectivas, já no final do ano passado, o mercado já começou com pequenas reações. Oportunidade para o emprego, para a recuperação das margens das empresas, chances para a obtenção de novos e mais clientes e para o consumo. Mas, se você faz parte dos milhões de brasileiros endividados, é hora também de se organizar, buscar taxas melhores e visitar os bancos, priorizando uma renegociação. Fuja do endividamento, do cartão de crédito em especial. Ele segue proibitivo e muito alto. E lembre-se, há muitas oportunidades de crescimento para 2019. Mas trabalho firme, comprometimento e persistência ainda são indispensáveis. Até a próxima semana. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto